Pode. Oi, a gente está aqui em Porvo. Oi, a gente está aqui em Porvo. A gente está aqui em Rio de Janeiro. A gente está aqui em Rio de Janeiro. A gente está aqui em Rio de Janeiro. Quem nasceu? A Maria Isabel nasceu, já está em casa. E a gente vai embora amanhã. E a gente vai embora amanhã. Eu vou para Rio de Janeiro. Eu preciso e ajude a tia. Quarta aí os grãos. Vamos comprar um vasculado. Valeu. E a Ju está aqui encontrando suas duas melhores amigas de Porvo. Que não via há um ano. Só se correspondia por carta. As gêmeas Inca e Iona. A metassos Mourão OK. Mourão Outdo Alguém peniose. Melhor Mourão Ama muito feliz. Tchau, tchau.